Sabe que eu gosto mais desse caminho que a gente vai fazer hoje? Apesar que hoje é domingo, né? Apesar que hoje é domingo, né? Apesar que hoje é domingo, né? A gente consegue ouvir mais a natureza. Eu gosto também. Hoje tá meio frio, né? A gente consegue sentir o vento gelado tocando a pele e o pelo. Eu gosto do jeito que ficam as árvores também com essa luz. As árvores ficam diferentes, assim, porque a luz meio que contorna os galhos. Essa praça é linda, né? Ela é linda. Gosto muito também. Na verdade, a luz atravessa as árvores, né? É. E aí dá essa luminosidade diferenciada em todos os lugares, né? Porque tem lugar mais que parece que ela entra mais, a luminosidade, e tem lugar que ela entra menos. Tá como se a gente tivesse várias nuances da luminosidade. É. O dia tá bem claro hoje. Tá bem bonito. Pra fazer uma caminhada. E aqui também o sol, né? Ele, de certa maneira, ele é encoberto pelos edifícios, que possibilitam a caminhada com menos sol na pele. Essa é boa. Não, eu fiquei pensando aqui que quantas coisas a gente já não falou, né? Nesse caminho, né? Sim. Uma das coisas que a gente veio conversando esses dias, não sei se você se lembra, é a questão da morte, né? Na verdade, é a questão da morte. E que a gente ficou... Esse dia eu até comentei com a tua mãe também isso, sabe? Hum. Essa coisa que uma amiga faleceu tem pouco tempo, ainda não tem um ano, né? E aí, depois que ela faleceu, depois do velório e tal, eu estive na casa dela. Na casa... Na casa dela, falando com a filha dela, né? Uhum. E aí a filha dela falou comigo que... Que a mãe dela, quando aconteceu o acidente, é... A mãe dela foi direto pra casa. Nossa. Olha só. Aconteceu o acidente, o corpo dela estava no chão, mas ela foi direto pra casa. Nossa. Essas coisas são tão... inexplicáveis. Muito inexplicáveis. Muito inexplicáveis. Igual eu estava te falando daquela vez, acho que foi a mesma vez que eu te contei um caso da minha prima, né? Que faleceu de câncer e... Ela... Adorava o trabalho dela, né? Adorava. E aí, depois que ela faleceu, né? Ela faleceu na sexta, na segunda-feira, o... Chefe dela ligou pro meu primo, né? E falou... Viu? Alguma coisa aconteceu, porque... A gente chegou aqui, entrou... No prédio do... No edifício do trabalho e ela tinha passado o ponto. No domingo. Uma coisa assim que mexe muito, né? Uhum. Coisas que a gente não explica, né? Não, não explica mesmo. Então, eu... De certa maneira, eu não... Eu não... Eu não acredito nisso. Poderia dizer assim, eu não acredito nisso. Mas eu também não desacredito disso. É, eu acho que é muito também... Pretensão nossa, né? Dizer se é verdade ou se é mentira, né? É. Eu acho que tem lugar que a gente não consegue tocar, né? Ah, é. Eu acho que a nossa percepção não dá conta de tudo, né? É. Às vezes a gente acha que a gente dá conta, mas... E às vezes a gente quer dar conta lidando com a razão. É. Mas a razão, ela não dá conta de tocar. É. A razão foge, escapa. É. Até mesmo porque a razão, ela... Ela aprende, né? Em determinado lugar, essas coisas, né? É. Não essas, né? Muitas outras. Eu vejo, assim, também que... Uma coisa que me pega, né? É... Quando a gente começa mesmo a estudar esses fenômenos físicos e tal, e a gente vê que, tipo, o nosso olho, nós, assim... No espaço que a gente tá, acontece muita coisa que a gente não consegue... A gente não consegue absorver, né? Não consegue... Processar... Não consegue nem... Não é nem processar. Nosso corpo não captura aquilo. Não, assim, ontem aconteceu uma coisa muito... Muito interessante. Eu estava em Pira, no shopping, fui pedir o Uber, e aí eu... Né? Na altura do meu olho, né? Aham. Uma aranha dançando em frente do meu rosto. E você não conseguia ver... O fio era invisível. Sério? Sério. Era invisível. E a aranha dançava em frente do meu olho. Aham. Então o vento levava ela pra um lado e pro outro. Que legal. Nossa, eu fiquei impressionada com aquilo. E o fio... Eu não conseguia olhar, né? Com os meus olhos ali, com os olhos nus, o fio em que a aranha estava pendurada. Então, é porque simplesmente pra gente é como se não existisse. Ou então o nosso corpo captura, mas a gente não consegue deixar aquilo inteligível, né? A ponto de explicar, né? Então eu acho que é um pouco isso, assim. Acontece num fenômeno, assim, fora da nossa percepção humana. Que tá além da percepção humana. Talvez fosse isso. Eu achei uma búzula daquela aranha. Uma búzula? Achei. Abusada. Eu achei ela abusada, sabe? A aranha que dança, mas não sabe porque dança e nem que está dançando. Mas nós conseguimos saber que ela está dançando. Eu achei ela abusada porque ela se mostrava pra mim, mas não se mostrava totalmente. Porque eu não conseguia ver o fio pelo qual ela descia dançando. Sei. Acrobata. E aí é isso, né? Tem coisas de fato que são do... Mas é físico, né? Claro, não é físico. De qualquer maneira ele é possível ser visto. É, microscopicamente, né? É. Mas eu, Bianca, né? Eu, no sentido de humanamente falando, não dou conta de ver o fio, né? E aí, assim, quantos de invisíveis que a gente não vê. É mesmo. Como capturar o invisível. Que a gente tava lá até brincando, né? Na questão das atividades do que no olho. Eu acho que o cinema tem muito isso, sabe? De você... A imagem, né? E não, a arte como um todo. De trazer aqueles aspectos invisíveis pro campo do visível. E que ainda assim, mesmo que traga pro campo do visível, é uma coisa tão abstrata, né? Que você não consegue dizer. Tipo, se você fala, você mata a experiência, né? Tem uma coisa que o Tunga, que é o artista plástico, que eu estive numa exposição no Rio, numa exposição dele, eu faleci. Mas o Tunga... E o nome da exposição era O Rigor da Distração. E aí, numa entrevista dele, né? Ele vai dizer... Acho que essa é uma das coisas que mais me mexeu na fala dele. Que todos nós somos artistas, né? É... Mas o que que acontece? É que algumas pessoas, elas se entregam... É... Pra... Pra enxer... Pra ver o mundo. É... Né? Então, há um rigor nessa distração. Aham... Há um rigor nessa distração, né? Então, acho que pra ver o invisível, a gente precisa estar distraído. É... Distraído dos problemas, né? Porque, na verdade... E das coisas mundanas. Sim. Porque, na verdade, você precisa... Precisa... Não é precisa que precisa, acho que acaba ficando muito forte. Mas você... Você tem que ter uma atenção. Uma atenção diferente, sabe? Eu acho que isso um pouco a meditação até me ensina. Que é uma atenção... Que não é uma atenção de analisar. É uma atenção de você estar no lugar. Sempre que eu... Antes de eu começar a meditar, eu fico falando assim pra mim mesmo. Aham... Aqui, aqui, aqui. Tipo, pra puxar meu cérebro pro presente. Porque... E eu fiz um pouco isso com a... Com a minha sobrinha, né? Que a Marília tá falando tanto no meu ouvido, tanto... A minha irmã tava tão empolgada com o nascimento da sobrinha. Que aí eu tive que pegar e falar pra ela simplesmente... Fico um pouco quieta que eu quero curtir esse momento. Aí... Que você queria se entregar ali, né? É... Aí... De ficar... Mesmo ali, né? Me entregar naquela coisa, na... Naquela relação, né? Do corpo dela com o seu... Isso! Do cheiro dela com o seu... Exatamente! Do que que... Essa... Esse contato, né? O barulhinho que ela tava fazendo respirando... Sabe? É... É uma distração, mas é uma distração... Do mundo do trabalho... É... Né? Principalmente, eu acho que o do mundo do trabalho, né? É... Que vai tirando... Com certeza! É isso! É... O mundo do trabalho, das obrigações, do que você tem que fazer... O que você tem que entregar... É... E... Nossa! Vejo muito isso também! A gente não se permite mais, né? Não! Ontem, gente... Nós estávamos conversando sobre isso em relação à televisão, né? É... Que... É... Trabalhamos a semana inteira... Chega final de semana, sábado e domingo... O que que a gente encontra na televisão? A vida dos... Famosos! Exato! A vida dos famosos... Os problemas dos famosos... Aquela coisa... Aquele mundo que não é o real, né? É uma forma de escape, né? É... Mas aí a própria televisão, né? Ela não tem um compromisso de jeito nenhum... Né? Não! Com... Essa formação cultural, né? É... Não tem mesmo! Mais ampla, mais crítica... Né? Não tem mesmo! Aí o cara passa a semana inteira... Né? Homem, mulher, nós, né? Passamos a semana inteira... Trabalhando e no final de semana a gente vai viver uma vida... De uma ilusão! É... É mesmo! Porque essa é a vida dos famosos! Exatamente! Olha aqui que interessante! Que homem trabalhador! Olha essa imagem! Nossa, linda ela! Como que a gente vê a divisão do claro e do escuro... Uhum! E a gente não percebe, né? Acho que é... E o fundo, né? É... Como se lá no fundo tivesse... Alguma coisa assim... Sei lá... É... Talvez nos esperando... Exatamente! Aí como o sol bate a nossa direita... A nossa esquerda... Né? Ele entra... Né? Pelas brechas... Fazendo esse... Esse fenômeno aí! É... Olha só! É... As pessoas não prestam mais atenção na natureza, né? Não! Não! E tem outra coisa também... A câmera te dá uma outra possibilidade de ver isso! Sim! Também tem isso, né? Parece que ela... A câmera dá! Ela... Tem uma potência, né? É... Eu gosto muito dessa coisa da câmera... Olha o cheiro! É uma pena que... Nossa! Que ainda não temos... Ainda não capita o cheiro! Que ainda não temos... Ainda não capita o cheiro! 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 É... 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 O cemitério é um... É um lugar... Bom dia! Oi! Bom dia! É um lugar... É... De vida? Pra você? Você acha? É... Eu acho que sim! É porque são outras vidas aqui, né? É... É... É um lugar de vida! Porque a gente tem aqui a natureza... Né? A gente tem... Os insetos que passam por aqui... A gente tem as árvores, as flores... Bom dia! Tem as pessoas que vem visitar... É... Né? Exatamente! Então... Tem todo esse universo também, né? É um lugar que pressupõe-se morte... Mas que há vida! Bom dia! Bom dia! É... Eu também sinto isso! Bom dia! E a tranquilidade, né? Parece que assim... Por que que só será que a hora que a gente morre a gente para tudo, né? Exato! Porque parece que a gente suspende o tempo, né? Quando alguém morre na família... Alguém assim... Se suspende... Parece que tudo... Todas as coisas, né? Do dia a dia... E aí a gente para pra ver... Né? Por isso que às vezes até brincam e falam... Ai... Fulano... Que faleceu... Não sei o que... Ciclano... Que faleceu... Era assim... A gente não fala muito do que são essas pessoas... Quando elas estão em vida, né? Às vezes a gente nem... A gente fala... Nossa! Mas já? Ah! Ah! Eu adoro esses... Pinheiros... Deixei de propósito essa luz estourada... Uhum... Então... Mas realmente tem bastante vida aqui... Agora tem uma coisa que eu acho... Que tem uma... É... Bem diferente desse cemitério... Pro outro cemitério que a gente tem as catatumbas, né? Uhum... É... É... Mais altas, né? Uhum... Porque essa daqui tem as... Acho que eu diria e depois mostrar... Uhum... Mas aqui a gente tem, né? A... Só as plaquetinhas... É... Então assim... A única referência à pessoa que morreu... É... O nome... É... Exatamente... E a data de nascimento e de morte, né? E o número da quadra também, né? Quadra 16... Isso aqui não é referência pessoal... Parece que passa a ser referência do sujeito... É... Exatamente... Não, não é... Mas ela passa a ser... Porque agora já está enterrado na quadra tal... Na praça das Margaridas... Né? É... Na quadra 36 lá do ar... Exato... Né? E aí... E aí... A... E aí se a gente for pensar no outro cemitério... Que tem, né? Essas catatumbas... Quanto de lembranças, né? Pois é... Que tem... Porque tem as fotos... Né? Às vezes tem uma camisa... Uma roupa... É... Esse... Ele é mais triste nesse sentido... Parece que... É... Você captura ele mais rápido, né? O outro tem tantos detalhes... E tantas coisas... Eu acho que é uma sensação diferente que ele traz, né? Sim... É uma sensação muito diferente... E aí sabe o que eu estava pensando? Que a gente sempre faz esse mesmo caminho, né? Sim... Que a gente poderia... Sei lá... Passar um pouco, né? Perto dessas... Dessas tumbas... E ver quem são esses nomes... Quem são... Né? Vamos sim... Essa quadra 81... Vamos... Aqui a gente tem o cuidado das famílias, né? É... Cuidando da lápide... Tem... Cuidando das flores... É... É... E é interessante que tem o nome da família, né? Então... Família Nascimento... É... Família Soares e Assustão... Família Máxima... Né? É... E normalmente as plantas, né? Que são colocadas aqui... São aquelas que... É... Sobrevivem muito tempo sem água... É mesmo... Né? O cacto... Né? As suculentas... Né? Ó... A flor do deserto... Porque são plantas que... Não precisam de muita água... Não... Né? Você tem medo da morte? Não... Eu não tenho medo da morte... Mas eu tenho... Medo de perder as pessoas... E eu não gosto de pensar nessa perda porque me entristece... É... Mas é muito... É... Também... Essa coisa da perda... Né? Parece que... E eu vou falar mais de... De como que eu lido com isso, né? Uhum... Eu acho que cada um lida com isso de um jeito diferente... Não com a morte... Com a morte do outro, né? É... Porque com a sua... É outra coisa... Isso... Ninguém voltou pra dizer, né? Pois é... E eu também não quero ir pra poder dizer que eu vou voltar... Né? Mas... É... É como se a gente estivesse num lugar muito distante... Uhum... E que a gente não pudesse se ver por um longo tempo... Ou se falar... Né? Nossa... Talvez isso... É... Pra quem... Talvez... Pra quem nasça, ó... Esteja nascendo nessa era digital... Em que o celular, a internet tá muito presente... Que você se fala... Talvez... Eu não sei como isso se colocaria... Mas no meu caso em que... A gente ficava muitos anos sem falar com a pessoa... Porque não tinha telefone... É... A carta levava uma eternidade pra ir e voltar... Nossa... Né? Então... Parece que... É... Parece que é uma viagem minha... Do outro... É... Entende? E a gente sai desse mundo material, né? É... E também a gente... É muito ligada essa presença física, né? Porque... Às vezes eu vi assim... Um colega meu também que... Perdeu... A esposa dele... E... Ele tava... Logo depois que ela foi, né? Que ela se foi... Parece que ele lembrava... De tudo... Toda a reação que ela teria em determinados momentos da vida dele... Ele falou... Tudo parece que ela tá junto comigo... Porque... Eu penso... A Cláudia diria tal coisa... Ou a Cláudia... Falaria tal coisa... Sabe? Então... É... É... Essa coisa de estar... Mas não estar... É... É o invisível, né? Que a gente tava falando... É... Talvez seja a... Talvez seja assim... O... A morte... Uma... Uma... Como que eu posso? Não uma ausência de vida... Mas uma... Uma ausência corporificada... Sim... Mas também... Eu acho que além disso... Ela é... Uma coisa que me chama muita atenção... Parece que a gente não tem mais um movimento, né? O movimento e a duração, né? É... Mas também... Mas parece... Mas é porque nós aqui não percebemos, né? É... Não percebemos mesmo tudo isso... Porque a gente não sabe pra onde que vai o espírito... A gente... Eu posso... Eu acho que o espírito está descansando em algum lugar... Aham... Você pode achar outra coisa do que o espírito está... Entendeu? Sim... Mas a gente de fato... Eu acho... Isso são só... Hipóteses... Uma imagem... Que a gente faz da imagem... Do que seria isso... É... E aí tem uma coisa, né? Que eu fico pensando... Como que... A vida segue... Sem o outro... É... Sabe? Como que a vida segue sem o outro? Como que o ser humano também é adaptável, né? Porque às vezes tem pessoas que... Sofrem... Sofrem... Mas elas têm medo de ser livres, né? Elas... Querem se amarrar... Aquele sofrimento... É... O meu marido fala assim... Que... Que precisa ser assim... É... A gente precisa seguir a vida... Porque senão a gente também não vive mais... É... A gente se entrega à morte... É... Se você não seguir... Né? É... Mas que é... É estranho isso... Isso me causa um estranhamento... A mim também... É muito estranho... Bem estranho mesmo... Porque aí eu fico pensando assim... Que quando a gente se for... A vida vai seguir... E aí você pensa... Será que eu não era importante nessas pessoas? É... E aí eu penso nas pessoas importantes que eu... Que já se foram... E que minha vida seguiu... Mas que elas eram importantes... Mas a vida seguiu... Mas a vida seguir... Não... Acho que não significa que aquela pessoa não está mais... Porque... O que dizer de um pensar que acompanha o viver? Em quais lugares um pensar pede passagem? Por quais trajetos serpenteia? Com quem ele faz alianças e filiações? Pensamento... Movimento de vozes do inconsciente... Pensamento porque a razão não dá conta da vontade de pensar... Pensei... Pensamos... Penso... Penso... Logo resisto... Tudo pensa... Até meus pés pensam em caminhadas... E minhas mãos em acariciar-te... Pensamentos pousam como borboletas... Periquitos... Quero-queros... Ora mais no chão... Ora mais no ar... Ou mesmo como aranhas... Que abusadamente... Em movimentos inebriantes... Em um fio invisível... Dançam diante dos olhos... Sei que sou um ser pensante... Mas sou um ser que em gesto pensa... Ou por gesto também pensa... Mesmo sem saber porque se põe a pensar... Pousos... Passageiros e ladrões... Pois capturam afetos petecados... E petecam outros afetos... Na bricolagem de um pouso... A distração rigorosa é eminente... Às vezes um pouso te faz chorar... Sorrir... Amar... Desejar... Sofrer... Provoca tensão... E te dá tesão... Parece que eles são como lugares fronteiriços... Neles... Profanamos os mitos... E os ritos... Os eus... Tagarelam... Te lintam... E silenciam povorosos... Dizendo... Esqueça que está desempregado... Não me esqueço... Leve... Leve... Muito leve... O vento passa muito leve... E eu não sei o que penso... E nem o procuro fazer... Quem disse? Como há caminhos entre o pouso... A estrada plana estriada... Que te ordena ficar... Com o diploma de bem comportado... A casa assombrada impondo... Que voltemos ao rebanho limitados e calados para morrer... Os cabelos enrolados das árvores... Que convido a resbalar... E a gritar sem demora... Eu quero ser feliz agora... A linha quase invisível... Que te provoca a brincar... Um texto se pensa em palavras... Uma música se pensa em melodias... A natureza pensa em delicadeza... Ensaios são como os caminhadas do gesto pensador... Manifestações do livre pensar... O ensaísta diria... É o seu devaneio... Ou o seu devagar... Como há seres entre um pouso... Uma menina de olhos esbugalhados... Um garoto distante... Uma criança suja e presente... Que canta livre sobre os muros... Um livro lido e guardado clandestinamente... Um chão misterioso... Uma canção transparente... Um pão duro e seco... Molhado... No cálice de vinho e sangue... É que a criança faz do ensaio o mundo com suas próprias mãos... A tocar... A Agnes... Ensaia-se a si mesma... Filmando o próprio corpo com as próprias mãos... E se encontra... Se estranha... Pensando em movimento em vão... Um pensar... Que acompanha o viver pergunta... É pau? É pedra? É o fim do caminho? Procurando pensamentos... Onde pensamentos não esperam estar... Bianca, Cláudia... Se pegam em um pensar domingueiro... Que se faz caminhando de sol a sol... Sol de mortes e de vidas... De solidões pisadas... Ousadas... Na construção de um texto que se desforma... Se aglutina de sensações... Mas... Não pegamos esse texto... Porque ele não nos pertence... Ele é do vácuo... Está no vão... Não alcançou o papel... Pois ainda está de férias...